Devido a minha burrice, motivos de força maior, o YouTube retirou o vídeo meu das betas do GTA San Andreas do ar, infelizmente. E como eu acho isso uma pena, sendo que foi um dos melhores vídeos do canal, eu tô reupando, na verdade eu tô regravando ele agora. Então essa vai ser uma versão remasterizada do vídeo que tava aí no ar e hoje em dia descansa em paz. Eu sei que tem muita gente nova agora que tá chegando no canal, ainda nem deve ter visto esse vídeo, então se você não viu, fique à vontade, se você já viu, veja de novo. Eu espero sinceramente que todos gostem dessa nova versão do vídeo e que a gente consiga recuperar aquele feedback que tava antes bem bom, tava quase chegando em 100 mil views o vídeo. Então no final desse vídeo avalie com gostei se você gostou e vamos pra Luz Santos. Uma das coisas que poucas pessoas param pra pensar é como o jogo se transforma até chegar na sua versão final. Um dos jogos da franquia GTA que mais sofreu alterações foi o GTA San Andreas. Esse vídeo é dividido em duas partes e a segunda parte tá no canal da TGS Brasil. São 4 horas da manhã e eu tô aqui suando aqui, que calor. Muitas das coisas que entram a seguir deixaria o jogo com mais realismo e foram tiradas por causa, né, ficaria inviável. Ou talvez deixasse a jogatina chata, mas eu acho que não. Se o CJ cometesse algum crime, como matar um civil por exemplo, sabe aquela van da TV, a van News? Ela chegaria até o local e apresentaria um relatório sobre o evento. E isso dá a entender, pelo menos pra mim, que eles fariam uma reportagem ou algo do tipo no local, talvez? Pra calado, não quero falar com bandeirantes, com ninguém na frente das câmeras, tá bom? O mapa de San Fierro era muito mais detalhado, com docas e mais parques. E o cassino The Clown's Pocket foi originalmente chamado The Ringmaster. E você poderia comprar algumas ferramentas em algumas das lojas que foram dizimadas do jogo. E assim como no GTA Vice City, você poderia comprar saúde e adrenalina nas farmácias. Eu adorava ir até Bayside de carro, mas na beta ela não existia. Dillimore e Hunter Corey eram menores do que já foram, e eu também gostava de ir aí. E segundo o mapa beta, teria a ilha de Alcatraz em San Fierro, e não só aquele pequeno banco de areia que aparece na versão final. No GTA San Andreas você quebra os postes, né, com murros. E se você quebrasse algum deles na versão beta, chegaria um mecânico pra consertar. E se por acaso você matasse o pobre coitado... Pela segunda vez isso não teve graça, corta. O poste ficaria quebrado ali por algum tempo, mesmo que você saísse do local e depois voltasse. Além de encher a cara de fritura nas lanchonetes... Você também poderia comentar as lojas de donuts do jogo. San Andreas é muito grande, é constituída basicamente por três grandes cidades e várias outras pequenininhas. Mas na versão beta ela teria muito mais extensões de terra, e provavelmente teria muito mais coisas pra se explorar. Um pequeno mapa dessa versão beta de San Andreas é encontrado na autoescola. E nele você percebe que San Andreas tinha várias outras massas de terra diferentes. E até o deserto de Las Venturas era bem maior. O veículo beta da polícia é bem parecido com o veículo da cutscene inicial. Será que era ele? Alguns veículos beta e outros nem tão veículos assim... Aparecem, mas não é possível utilizá-los. Fora os veículos que não entraram, outros carros teriam várias outras significativas mudanças e várias rodas também que você não consegue personalizar na versão final do jogo. É, um dos atrativos do San Andreas até lançar o 5 era isso, era personalizar e na garagem de personalização... Personalização. E a seguir alguns trechos de missões que tiveram alterações e missões que nem entraram no jogo. No jogo há algumas missões excluídas que incluem o The Truth e uma missão com objetivo diferente, chamada de Doberman. Que eu não tenho certeza se ela iria ou não pra versão final, se ela era beta ou não. Essa missão é dada pelo Cesar Villalpando, em que você teria que pegar uma savana e levá-la até a casa dele. Só que o carro foi rebocado e você teria que pegá-lo no estacionamento da polícia. Nós temos um 1037 em Los Santos. O suspect vai ter visto, claro. Ei, você! Polícia, parque! Olha pra mim, amigo. Ei, o que você está fazendo aqui? Ei, Zero, o que é com o Bert? Carl, essa é uma batalha entre dois caudinhos. Não seria uma batalha entre dois caudinhos. É uma batalha entre dois cares e três caudinhos. Não há batalha entre dois caudinhos. Um caudinhos. No mais nada. Temos uma batalha entre dois caudinhos. Vamos derrubar e ver o que podemos ver. Nessa missão aí, você precisa roubar um guincho para recuperar um sultã. O sultã era um dos meus carros preferidos no GTA San Andreas. O famoso skate foi cortado, mas não pense que você ia sair andando nele não. Ele só poderia ser usado como arma. E acredita-se que no início do desenvolvimento do GTA San Andreas, a ideia seria ter 150 armas no jogo. É arma pra caralho. O celular e o jetpack teriam seus ícones também no HUD, só que foram retirados porque você não pode pegar eles na mão. Não é arma. O jetpack você põe nas costas e sai voando. E o celular você usa em breve no momento do jogo e não tem como deixar ele na mão e tal. Mas eles tinham seu ícone lá. E essa câmera aí, alguém já viu ela? Essa lata de spray parece um arco-íris gay. Ou essa imagem que tá horrível também. E como eu disse várias outras vezes, muitas coisas foram retiradas por causa dessas limitações. E o GTA San Andreas teria dois DVDs, como ocorre hoje em dia com vários jogos que são grandes pra caramba. Agora você imagina, dois DVDs foi retirada muita coisa. Se você acha que o GTA 5 inovou sendo o primeiro a ter animais, saiba que isso já era previsto desde o GTA San Andreas nas áreas rurais do jogo. Aproximadamente era previsto pra ter mais de 300 territórios de gangue pra se dominar. É território pra cá. Curioso que quando eu jogava GTA San Andreas, eu lembro que numa parte bem afastada do mapa, lá em Bayside mais ou menos, tinha um território dos vagos lá. Isso aí algumas pessoas me disseram que era um bug do jogo. Mas talvez, quem sabe, isso não tava nos planos da Rockstar também, ter território até lá e talvez não fosse um bug do jogo. Mesmo sendo só na versão de PS2 que isso ocorre, né? Vai saber se não vazou pra versão de PS2 alguma coisa que eles esqueceram lá da versão beta do jogo. Você poderia criar e manter seu próprio cassino, mas isso não chegou nem na beta. Isso aí ficou pra trás lá na Alpha. E o Lava Rápido funcionaria igual no GTA 4. Convenhamos que é uma coisa meio inútil. E no GTA San Andreas beta você ouviria sons do seu carro quando tivesse quebrado. Que isso é uma coisa que é bem comum nos GTAs, né? Você não andar e não sapecar em algum lugar. Numa missão chamada St. Mark's Bistro, você viaja até Liberty City pra matar um indivíduo chamado de Forelli. Esse cara originalmente seria chamado de Marco Forelli. Devido a um áudio excluído, nunca seu nome foi revelado. E a nossa gangue do jogo, a Grove Street Families, ela seria chamada de Orange Grove Families. Puta que parinha. Será que eles usariam laranja ao invés de verde? Ficaria uma coisa no mínimo bizarra, né? Aquele gordinho lá da gangue, lá da padrão da gangue, ia parecer uma laranja. A mesa de bilhar, tão famosa mesa de bilhar, ela não seria azul, ela seria verde. Tradicionalmente, como várias outras são. E o CJ poderia usar Dorgas, meu amigo. Isso aí até depois foi liberado com alguns mods, muitos mods, né? E o efeito das drogas seria como se fosse a câmera bêbada, que fica oscilando. Mas falando em bêbado, a habilidade de beber cerveja, assim como a de fumar, também foi retirada. E o GTA teria sido bem mais polêmico com essas coisas que foram retiradas. Imagina só, beber, fumar. Caramba, que filho da puta, velho. Fazer sexo, beber, fumar, CJ, vida louca. Vários interiores desse grandioso jogo são ocultos, e um desses são dos bordéis. O roubo de carro no GTA San Andreas teria movimentos aprimorados. O CJ faria igual o Nico e quebraria os vidros do carro e ainda ia forçar a fiação, ele ia ligar de qualquer jeito. Sabe aqueles pontos que você marca no mapa pra você poder ir, pra te ajudar a chegar na localização mais fácil? Na beta você poderia marcar vários pontos desse pelo mapa. E uma das coisas mais interessantes também que eu achei nessa versão beta do GTA San Andreas, foi a habilidade dos policiais se agarrar nos carros. Isso é uma coisa que a gente só viu no GTA IV, que alguns pedestres, quando eles vão abrir a porta do carro... Nossa, caguejei foda agora. E aí você dá a partida e vai embora, ele vai e fica grudado ali. E muita gente no outro vídeo que eu postei falou que isso aí já tinha, não sei o que. Tinha em uma missão do jogo. Mas a intenção seria que ficasse não só na missão, mas essa habilidade mesmo dos policiais se agarrarem nos carros. Talvez até os pedestres também, quem sabe, não sei. E essas foram as betas do GTA San Andreas. A segunda parte tá no canal da TGS Brasil, então é só você ir lá, o link tá aqui. E você ir lá e ver e... é nóis. Por acaso alguém já pensou em comprar uma bike igual a do CJ? Ou por acaso se vestir igual a Grove Street Families? Tem uma loja que ela virou parceira do canal e ela é muito melhor que a Binco do GTA. Ela tem vários descontos e novidades exclusivas pra quem acompanha o canal. Então se você quer descobrir, eu te convido a conhecer. É só você clicar nesse primeiro link que vai tá aqui na descrição. Corre lá e descubra como ficar no estilo Grove Street Families. O CJ aprovou isso. É sério, deu muito trabalho refazer esse vídeo tudo de novo. Então vamos ajudar no feedback. Dê o seu gostei, deixe o seu favorito. Ajude a compartilhar nas redes sociais que isso ajuda muito no crescimento do canal. Eu ficaria muito agradecido porque eu tô tendo que reupar esse vídeo. Esse vídeo que era famoso até no meu canal, tava chegando em 100 mil views. E tava um feedback ótimo. E infelizmente por causa de uma música do Guns N' Roses, do Welcome to the Jungle, que tem no trailer do jogo e tem numa das rádios do jogo, eu tive que remover esse vídeo. E se você é novo, inscreva-se agora pra acompanhar mais vídeos como esse. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado a todos pela audiência de sempre. E nos vemos na semana que vem. Tchau. Tchau. Tchau.